O Conselho de Ética da Câmara recomendou hoje a cassação do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O ex-policial Rony Lessa, autor dos disparos, voltou a prestar depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Rony Lessa começou o segundo dia de depoimento descrevendo a atuação do então delegado da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Segundo Lessa, além de ter orientado o planejamento dos mandantes Chiquinho e Domingos Brazão, Rivaldo recebia a propina de Domingos, para que o crime não fosse investigado. Ele falou assim, inclusive, o Rivaldo tem que dar um jeito, de qualquer jeito, porque ele já recebeu para isso desde o ano passado. Ele estava cobrando, vamos dizer, um serviço que teria sido pago. O autor dos disparos ainda se disse chocado com o comportamento do então delegado após o crime. No dia seguinte, eu não tinha fome ainda, porque eu estava abalado, obviamente ainda estava adrenalizado com o fato em si. Eu vi o Rivaldo Barbosa abraçando a mãe da Marielle. Aquilo causou, me causou, causou náusea em quem atirou. Então, se eu tenho ideia da magnitude do sujeito, ele, como eu disse ontem, ele tem que ser estudado. A mente dele é voltada para o mal. Aquilo ali é a personificação da indiferença, é a personificação do mal. Nesta quarta-feira, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recomendou a cassação do mandato de Chiquinho Brazão. Para a maioria do Conselho, as evidências de envolvimento dele no assassinato de Marielle e em outras atividades criminosas, configuram a quebra do decoro parlamentar. A defesa do deputado já adiantou que vai recorrer da decisão. Mas se a cassação também for validada na Comissão de Constituição e Justiça, o caso vai para a etapa final. Aqui no plenário, com todos os deputados da Casa, é quando a cassação do parlamentar será votada pela última vez. Em meio à expectativa sobre o futuro de Chiquinho, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu negar o pedido de impeachment contra o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os ministros entenderam que a suposta participação nos assassinatos não configura crime de responsabilidade que justificaria o afastamento do Conselho. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.